Olá! O título deste estudo é Problematização Ergonômica quanto ao uso de adesivos sem nascido sob a ótica de profissionais da saúde. Um enfoque na ergonomia do produto. Se enquadra na categoria Ergonomia do produto, de sistemas e de ambientes físicos e digitais. Ergonomia hospitalar tem como objetivo fornecer subsídios para analisar e aprimorar os processos e sistemas de saúde. A ergonomia do produto tem como objetivo analisar de maneira aprofundada produtos e sua relação com o ser humano. Os adesivos médicos são produtos para monitorar pacientes de forma não invasiva, fixar dispositivos à pele, aproximar bordas de lesões ou ainda realizar o fechamento de feridos. Todos esses conceitos estão relacionados com o objetivo deste estudo. É verificar, sob a ótica de profissionais da saúde, relação entre os produtos disponíveis e a prevenção de lesões relacionadas ao uso de adesivos médicos em uma UTI neonatal. Quanto aos materiais e métodos, este estudo é de natureza aplicada, caráter observacional descritivo, sendo uma pesquisa de campo. O instrumento para a coleta de dados foi uma entrevista semi-estruturada realizada com 13 profissionais que atuam em uma UTI neonatal do Rio Grande do Sul. O paradigma é qualitativo e a análise e discussão dos dados se deu através da categorização e triangulação de dados. Em fim de contextualizar, Lúcio Fernandes e Oliveira trazem que um recém-nascido passa em média por 7 a 17 procedimentos por dia, na maioria destes, funções, aspirações e inserções de catéteres, muitos destes relacionados também com o uso de adesivos médicos. No decorrer das entrevistas, observou-se que existe uma falta de produtos para prevenção de lesões por pressão, sendo que muitas vezes são utilizados adesivos médicos para prevenir este tipo de lesão, como o hidrocoloide, por exemplo. Só que este produto não é indicado para prevenção de lesões por pressão. Observou-se ainda que existe uma falta de adesivos aderentes, mas que agridam menos a pele. Nas entrevistas, os profissionais mencionaram questões como o esparadrapo, que não fica, ou o micropói, que tem que ser usado porque não existe outra opção. A gente observa também que os profissionais afirmam que a prevenção depende muito da que eles têm produtos disponíveis. E se existem produtos melhores, eles talvez não sejam utilizados pelo seu alto custo. Observou-se também em alguns estudos o uso inadequado desses produtos, visto que em Faria, por exemplo, dois tipos diferentes de adesivos médicos foram utilizados para prevenir lesões por pressão e acabaram causando uma lesão relacionada com o uso desses adesivos. Já no estudo de Santos, a gente observa que foi utilizado um fixador estéreo, foi desenvolvido para o público adulto e foi cortado e adaptado para uso em recém-nascido, que acabou removendo sua característica estéreo. Outro aspecto que a gente observou foi o uso dos produtos em excesso, justamente pela necessidade de fixação dos dispositivos médicos. A gente observa que existe uma alta demanda de adesivos, tanto no mercado quanto nos hospitais, e esses adesivos precisam ser aderentes justamente pela necessidade de fixação de dispositivos médicos. Em consonância, esses adesivos mais aderentes costumam ser mais baratos, mas ao mesmo tempo são mais agressivos à pele do bebê. Existem no mercado adesivos menos agressivos, mas eles consequentemente acabam sendo mais caros e ainda são menos aderentes, ou seja, têm menos fixação e acabam não fixando tão bem dispositivos médicos. E muitos profissionais acabam não utilizando justamente por causa disso. Como considerações finais, a gente traz a carência de produtos específicos para recém-nascidos, a falta de produtos para prevenção de lesões cutâneas de forma geral, existe uma lacuna no desenvolvimento de produtos, visto que os usuários não são incluídos no processo de desistência, e que são necessárias análises técnicas para o reprojeto destes produtos. As referências utilizadas no trabalho desta apresentação, muito obrigada.